Olá galera, beleza? Aqui é o professor Roberto de Bedmindo para mais uma videoaula para vocês. Nessa videoaula de hoje, a gente vai trabalhar aqui o tempo de reação com o João Pedro. O tempo de reação é uma das principais ferramentas que a gente tem que usar, aprimorar e deixar bem retinado para o jogo do Bedmindo. Porque no Bedmindo, o tempo de reação é usado constantemente. O Bedmindo é o esporte mais completo para se trabalhar o tempo de reação de qualquer pessoa. Então, a gente vai trabalhar com vocês aqui o tempo de reação com o João Pedro. O João Pedro vai fazer o exercício para vocês aqui, rapidinho. Eu vou estar explicando, a gente vai fazer o exercício em 4 etapas. São 4 tipos de exercícios básicos que a gente vai estar fazendo aqui para vocês entenderem, tá bom? Lembrando a vocês sempre também de entrar lá na página do projeto, lá na União Brasil, no Facebook, no Instagram e no YouTube para curtir, visualizar e compartilhar os vídeos lá com os professores. Grava um videozinho lá e manda para a gente lá de uma devolutiva aí que vocês estão assistindo nossos vídeos. Muito bem. Vou explicar para vocês aqui como é que é o primeiro exercício, beleza? O primeiro exercício, João Pedro vai chegar aqui para vocês possam entender. Ele vai começar mais ou menos no centro de quadra. Onde é que é o centro de quadra, gente? Lembrando-se aí, então. Centro de quadra é mais ou menos esse aqui, ó. É um passo do T, que é o centro da quadra mais ou menos. Está dividido. Qual é a mesma quantidade de passo para trás e a mesma quantidade de passo para frente. É a mesma medida, resolvido. No primeiro exercício, a gente fala o exercício de varinha mágica. O que é o exercício da varinha mágica? No exercício da varinha mágica, eu só vou apontar para o João Pedro onde é que ele tem que ir no cone e fazer a menção de pegar uma peteca curta. Ou levemente trocar, ou se não, fazer a menção aqui de pegar uma peteca curta. Tanto nas laterais quanto na frente de rede. Gente, lembrando, esses cinco pontos aqui que eu estou trabalhando com o João Pedro são os cinco pontos cruciais do badminton. Você tem que dominar a sua lateral de quadra e a sua frente de rede. O fundo é um pouquinho mais complicado que a gente desloca para trás. Mas o jogo do badminton, na iniciação esportiva, ele acontece muito do meio de quadra para a frente. Por quê? Vocês, crianças, agora não conseguem dar um clear para o fundo de quadra do seu adversário. Então, geralmente, é do meio de quadra para a frente que acontece o jogo, na iniciação esportiva, que é as crianças de seis a dez anos no máximo. E claro que uma criança de onze, doze anos já começa a dar um clear no fundo de quadra na última linha. Mas, por enquanto, o jogo de vocês é do meio de quadra para a frente. Por isso que eu estou focando aqui nesses cinco pontos cruciais aqui. Muito bem. No início aqui, agora, eu vou dar para o jupeiro. Qual o plano que ele tem que ir? Ele vai fazer o 27 e vai fazer a missão. Vamos lá, jupeiro? Vamos lá, jupeiro? muito bem João Pedro faz isso com facilidade porque João Pedro já é profissional no Badminton Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista Jogos Regionais, Jogos Abertos representando a cidade campeão regional já duas vezes muito bem agora eu vou falar para o João Pedro as cores na qual ele tem que ir porque nós ser humanos nós respondemos mas quando você fala uma coisa para a pessoa ela consegue processar mais rápido do que visualizar tanto é um exemplo bem clássico disso por exemplo, quando você vê um barulho você não se espanta você tem uma reação muito rápida agora quando a pessoa fala uma coisa para você você vê uma coisa aí você vai ver vai processar aquela imagem e aí vai dar uma veredita para você de que é aquilo que você está vendo no entanto nós respondemos mais a sons se eu quiser tirar a máscara nós temos uma resposta ou precisamente tempo de reação mais rápido quando a gente ouve algum tipo de som aliado à visão aí a gente consegue processar isso com rapidez agora eu vou apontar a cor para o meu peito falando ah não na verdade eu vou apontar a cor às vezes eu posso apontar para o vermelho e falar a razão o cérebro dele vai processar a informação que ele não viu o primeiro mas que ele não se concentrar e fazer a imagem do primeiro só de olho ele vai dividir na verdade ele vai ouvir uma coisa e se ele não se concentrar ele vai fazer o movimento de braço não percurem o que acontece com isso agora o primeiro só de olho eu vou apontar o material azul vermelho verde vermelho laranja amarelo verde azul vermelho 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 amarelo azul vermelho 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 ae ok nosso segundo exercício o João Pedro tem uma boa resposta porque é claro ele está acostumado o tempo de reação está bem aprimorado do João Pedro está bem aprimorado ou seja, está bem refinado resumindo agora o que vai acontecer nesse exercício agora aqui nós fizemos o primeiro exercício qual que foi? eu fiz a varinha mágica no segundo exercício eu falei as flores para ele agora eu vou falar duas flores para ele ele vai bater uma cor vai voltar ao centro de quadra e ele já tem que memorizar qual a outra cor que eu falei para ele vamos lá terceiro exercício vou falar duas flores para ele ele vai ter uma voltar ao centro de quadra e depois fazer de outra atenção verde e azul mará marão vermelho laramia e azul 이랑ia e azul vermelho e amarilho laramia e amarilho aramele e azul aramei é azul De novo, volto a precisar. O ropeiro vai ser uma facilidade, porque ele já está bem aprimorado no tempo de ração dele. No quarto exercício agora, eu vou me posicionar do lado e do lado. Vou falar uma cor para o ropeiro. Ele vai bater mais essa espada. E eu vou jogar uma peteca no fundo de quadra e ele vai bater. Se eu pegar a peteca aqui, o ropeiro vai bater. Então, eu vou falar uma cor para ele. Quando ele vir para a cor, quando ele tiver a retronona, eu já vou arremessar a peteca no fundo de quadra para ele. Depois que eu arremessar a peteca para ele, eu já vou falar outra cor. Ele vai ter que bater o espada, fazer o flip step e ir para a cor que eu falei. Sempre assim. Quando ele estiver fazendo o movimento, eu já vou falar para ele qual o outro movimento que ele vai ter que fazer. Ou a ação que ele vai ter que fazer. Vamos só dar um exemplo. Vou falar uma cor para ele. Enquanto ele ir para essa cor aqui, ele vai fazer o movimento para a peteca e fazer a menção. A hora que ele estiver voltando, na verdade, quando ele estiver indo, vou começar a voltar e vou pegar para ele outra cor. Vamos lá com o pé. Laranja. Vermelho. Azul. Amarelo. Percebeu, pessoal? Ele faz o movimento. Ele está concentrado fazendo o movimento, mas só que aí eu posto outra informação para ele. Ele processa rápido, você para passar o movimento. Agora, vamos fazer o movimento. Agora, vamos fazer o movimento. Atenção, Pedro. Azul. 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 Atenção. Atenção. Amarelo. Atenção. 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 Agora a gente finaliza o nosso exercício aqui O trabalho do tempo de reação Para que você possa entender Agora você é o João Pedro Está me ajudando hoje no lugar do Vitor Porque o Vitor não vai poder mais gravar com a gente Ele começou a trabalhar agora Graças a Deus Ele é onde eu trabalho Para dar sustento para ele Finalizando com algum exercício básico De tempo de reação Para melhorar você A chegar mais rápido na PT Ok galera? Um abraço, muito obrigado E tchau, tchau